Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o professor André Almeida da disciplina de informática e neste vídeo eu vou comentar com vocês uma questão de Excel, ok? Então vamos lá. Pessoal, questão da Consulplan do ano de 2017 que diz o seguinte, considere a seguinte planilha produzida com a ferramenta Excel 2010, ok? Versão 2010, configuração padrão. Para calcular a célula A7, ele quer calcular essa célula aqui, ó, A7, ok? Desta planilha, ele quer a média de vendas nos meses de setembro e outubro apenas, tá certo? Quando o total vendido for superior a 100. Então existe uma condição aqui, ó, quando o total vendido for superior a 100. Pode usar a fórmula. Então pessoal, veja bem, ele só quer, tá certo? Ele só quer, vamos dizer assim, a média, né? Ele quer a média de vendas, mas ele só quer a média de vendas de quem? Desses dois meses aqui, ó, setembro e outubro. Então a gente não vai considerar, por exemplo, aqui, ó, agosto nessa média, tá certo? E ele só quer, no caso, quando o total vendido, apenas quando o total vendido. Então isso aqui, ó, total vendido for superior a 100. Isso aqui, pessoal, é uma condição, tá certo? Isso aqui é uma condição para ele calcular a média. E ele quer saber que fórmula a gente vai utilizar aí. Aí nós temos duas alternativas com a função média e duas alternativas com a função média C. Então se a gente fala de uma condição, a gente está falando de uma média se alguma coisa acontecer, tá certo? Então a gente já descarta aqui, ó, a letra A e a letra B, porque fala só da função média. Calcula a média metemática sem qualquer tipo de condição associada. E aí nós temos a função média C, né? Você vê que nós temos a mesma função. O que está mudando aqui, ó, são os argumentos aqui, tá bom? Então, para isso, é importante que vocês saibam como é que é a sintaxe da função média C. Primeiro já deve estar claro para vocês que a função média C faz o quê? Calcula a média, e essa média é a média aritmética, certo? De um intervalo de células que satisfaz a uma determinada condição, beleza? Então, em linhas gerais, a função média C, ela tem a seguinte sintaxe. Igual, certo? Média C, abre parênteses, aí você tem o intervalo de teste, certo? Ponto e vírgula, você tem a condição, ok, pessoal? Condição, ponto e vírgula, você tem, não necessariamente, não é obrigado, por isso que eu estou colocando dentro de cochetes, o intervalo da média, fecha colchetes, fecha parênteses. Então, veja bem, é... Não, esses colchetes que tem aqui é para dizer que esse terceiro parâmetro não é obrigatório. Inclusive, nas respostas, a gente só tem dois parâmetros, se vocês puderem observar, só tem dois aqui, ó. Quando você não tem esse terceiro parâmetro, o primeiro parâmetro, no caso, o intervalo de teste, ele vai ser usado tanto para a condição quanto para a média, tá certo? Se não, ele usa um intervalo específico para a média. No caso aqui, ele está dizendo o seguinte, só com base no entendimento, só no conhecimento da sintaxe, você consegue responder a questão. Porque qual é o intervalo que ele vai testar aqui, ó? O intervalo que ele vai testar vai estar aqui, ó, de C2 aqui, ó. De C2 até D5, que contempla aqui os meses de setembro e outubro aqui, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula aqui também, ó. E aí, depois, você tem aqui, entre aspas, a condição que ele disse que tem que ser superior a 100 aqui, ó. Superior a 100, no caso, maior do que 100. Portanto, a resposta da questão é a letra C. Beleza? Aí, o que é que ele vai fazer aqui na prática? Na prática, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai pegar, por exemplo, 200 a maior do que 100, aí ele vai, ok. 40 não, 100 a maior do que 100 não. É igual, 300 ok, tá certo? 300 aqui também ok, 100 não, 200 ok. Ele vai pegar, somar isso e dividir por 4. No caso aqui, vai ficar 200 com 300, 500. Com 300, 800. Com 200 mil. Mil dividido por 4, então, o resultado dessa função aqui, que é a média dos valores superiores, né? A 100 vai dar 500 aqui. Beleza? Então, com isso a gente fecha mais uma questão e daqui a pouco nós voltamos com um novo vídeo. Ok? Valeu!